Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Camisa do Manchester City, já que o City foi campeão mais uma vez do Campeonato Inglês esse final de semana e a gente tem o privilégio de dividir uma idolatria com o Manchester City, no caso o ídolo Fernandinho que tá ali atrás eu me senti no direito de vestir a camisa dos Citizens pra celebrar essa idolatria, né cara? Porque nesse momento que você tem o Manchester City como um dos clubes mais vitoriosos do mundo nas últimas temporadas e saber que um dos ídolos do Atlético conseguiram ajudar a construir esse império dentro do futebol inglês que o Manchester City tem eu acho que é muito gratificante, eu acho que mostra o tamanho do Fernandinho e o tamanho que o Atlético tem também de ter um jogador tão grande quanto o Fernandinho. Então, vamos seguir o barco pra falar de Atlético numa semana muito atípica do futebol brasileiro e eu acho muito importante essa semana pra toda temporada do futebol brasileiro o grande ponto é, é uma semana muito importante não só pro Atlético, é uma semana muito importante pros 20 clubes da Série A e quase que vai ser uma corrida e uma disputa entre os treinadores quem vai conseguir fazer dessa semana, que vai ser uma semana de treinos, o Atlético especificamente não vai ter nenhum jogo alguns times tem Copa do Brasil, o Atlético pelo fato de enfrentar o Ipiranga acabou tendo o jogo adiado então assim, quem vai conseguir usar esse período de paralisação do campeonato brasileiro da melhor forma pra voltar melhor, pra conseguir arrumar os erros, pra conseguir potencializar os jogadores então é uma semana muito atípica e muito importante no meio dos principais clubes do futebol brasileiro que eles são quase que, assim, é quase que uma unanimidade que o calendário do futebol brasileiro é um calendário muito pesado sabe, se você for pegar em comparação com os outros países é basicamente você botar um turno de competição a mais já que o turno de campeonato brasileiro são 19 jogos e a competição que inicia a temporada do campeonato estadual são 17 datas, então você tem quase que um turno a mais do que espreme o campeonato brasileiro espreme a Copa do Brasil, espreme as competições internacionais então, a partir do momento ali de abril, quando acaba o estadual, tudo começa a ficar muito corrido então você ter uma semana, o final de semana pra trabalhar, alguns clubes trabalharam nesse final de semana eu acho que é muito significativo pra maioria dos clubes da Série A um respiro muito importante pra maioria dos clubes da Série A e naturalmente pro Atlético também e fica aquela questão, né? O que fazer nesse período? Como transformar esse período em um período máximo proveitoso pro Atlético e produtivo pro Atlético, né? e eu acho que existem dois momentos, né? Pro Atlético em si um momento de folga e volto a bater na tecla acho que a folga foi sim muito importante pros jogadores acho que era um momento que mentalmente o Atlético, ele precisava dar uma relaxada e acho que muito do jogo do Atlético tem a ver com mental um momento quando o time tá mentalmente dentro do jogo o time começa a jogar melhor, o time tem respostas bem mais significativas do que quando tá um pouquinho mais relaxado e a gente viu isso na última semana de jogos que a gente teve, por exemplo o comportamento da equipe contra o Palmeiras foi um comportamento da equipe contra o Danube foi outro, completamente diferente então mentalmente acho que esse time precisa dar uma esfriada pra voltar e tá mentalmente competitivo contra o Ameliano, contra o Flamengo contra a Fortaleza, contra o Criciúma, contra quem vier pela frente então acho que esses quatro dias que os jogadores do Atlético tiveram pra ficar com a família esses quatro dias que os jogadores do Atlético tiveram pra dar uma relaxada não pensar tanto em futebol é muito importante e agora a gente fala, aí sim, pra mim, do momento mais importante que são esses 10, 11 dias aí de atividade que o técnico Kuka vai ter essa semana livre que o técnico Kuka vai ter pra trabalhar junto com o grupo e, pô, qual deve ser o foco do trabalho? eu acho que isso é muito importante pra se pensar porque, beleza, o Kuka tá trabalhando com o grupo mas e aí? vai ser coletivo? vai ter treino específico? o que a gente pode esperar dessa semana de treinos? e eu volto a dizer acho que o Atlético, coletivamente, ainda precisa apresentar um pouco mais acho que o Atlético, coletivamente, se apresentar um pouco mais vai sofrer menos no jogo que ele vem sofrendo mais, né? no tipo de jogo que ele vem sofrendo mais que são jogos contra o Ipiranga que são jogos contra o Danúbio que são jogos contra o Juventude que são jogos onde você tem que ir quase que no automático que você não tem a motivação tão grande mas parece que o Atlético, quando precisa de um pouquinho mais de uma jogada coletiva de uma jogada entre dois jogadores ali o Atlético tem muita dificuldade de apresentar por isso que tem tanta dificuldade pra encarar bloco baixo por isso que tem tanta dificuldade em momentos quando você pega um adversário tão fechado então esse, pra mim, é o grande desafio do Atlético nesse momento de paralisação pelas chuvas do Rio Grande do Sul ser um time que sabe lidar melhor em jogos que ele é melhor em jogos que é disputado o Atlético se mostra muito bem em confrontos equilibrados como foi contra a Inter como foi contra a Palmeiras até mesmo, por exemplo contra o Vasco que é um jogo ali e tal de campeonato brasileiro pegado dentro de casa o grande momento do Atlético mostrar fragilidade até agora é quando ele precisa ser o melhor time então acho que isso vai de treino acho que isso vai dos jogadores também entenderem melhor a ideia do Cuca jogando num bloco mais ocupando campo de ataque que foi mais ou menos o que aconteceu com o galo do Cuca, né? no começo era um time de muita transição muita transição, muita transição mas conforme o tempo foi passando e conforme o trabalho do Cuca também foi tendo mais tempo o time do galo foi conseguindo jogar melhor em bloco baixo contra blocos baixos, né? em bloco alto então é algo que eu espero de você ter uma defesa posicionada ali e o time do Cuca saber lidar e o time do Cuca saber enfrentar gerar bola rápido encontrar espaço no corredor inverso eu acho que isso vai ser o fundamental pra sequência da temporada do Atlético porque senão o Atlético vai ser o eterno Robin Hood da temporada e o Atlético não pode ser o eterno Robin Hood da temporada porque ganha dos grandes compete muito bem com os grandes e acaba não se dando bem com os pequenos acho importante a gente falar também por exemplo de questões individuais situação do Christian uma situação que eu acho que o Atlético pode desenvolver melhor acho que o Christian é um jogador com capacidade de dar um retorno muito maior do que tá dando o Léo Godoy é um jogador com capacidade de dar um retorno muito maior do que tá dando acho que ofensivamente você tem ali a situação do Maestrian e o próprio Micão pra entrar nesse time como um todo são jogadores ali que individualmente parece que ainda precisam de uma atenção maior do técnico Cuca e o técnico Cuca vem dando essa atenção é pra jogadores específicos deu pra Canobio deu pra Zappelli fica a impressão que alguns jogadores estão esperando a vez dele pra decolar acho que a gente pode contar muito mais com esses jogadores que foram citados sabe por exemplo o próprio Léo Godoy é um exemplo de um titular do Atlético que em nenhum momento eu questionei a titularidade do Léo Godoy mas acho que um momento ali com Cuca uma instrução mais pontual um treino mais focado pelo jogo de lado de campo que agora ele vai ter tempo pra fazer acho que vai ser muito importante e óbvio cada jogador numa situação mas que a gente consiga entender mais cenários específicos de essa semana foi muito positiva pra tal jogador acho importante a gente falar também que esse time ainda tá ganhando uma cara né em questão de identidade em questão de adaptabilidade eu não vejo um Atlético se adaptando tão bem ainda a jogos de transição a jogos mais posicionais jogos onde ele tem que ser o protagonista e eu acho que esse também pode ser um ponto muito importante lidar com cenários diferentes nas atividades pra que quando os jogos cheguem o Atlético também tenha noção de entender que o jogo contra o Flamengo é um jogo que o jogo contra o Criciúma é um jogo que o jogo contra o Palmeiras é um jogo contra o Danube é outro jogo às vezes eu acho que o Atlético tem muita dificuldade de virar a chavinha sabe às vezes o Atlético tá muito condicionado a um jogo na cabeça dele e acho que isso já aconteceu algumas vezes por exemplo quando você ganha do Cuiabá e vai enfrentar o Grêmio quando você ganha enfim do Inter e vai enfrentar o Juventude não lembro se a ordem foi essa mas essa semana foi muito claro quando você ganha do Palmeiras e vai enfrentar o Danube às vezes parece que o Atlético tá jogando o mesmo jogo e não é pra acontecer isso é saber defender diferente é saber atacar diferente é saber se comportar diferente pra resumir da melhor maneira possível sabe então acho que é mais um cenário que essa semana de treinos vai ser muito importante e eu acho que é uma semana de treinos que talvez num primeiro momento a gente não tenha noção pô foi uma semana de treinos proveitosa pra sequência da temporada talvez essa semana de treinos elas a gente só sinta o efeito dela essa semana de treinos só surta efeito ali pros times daqui a algum tempo mas que pô sei lá quando chegar o momento mais decisivo da temporada em setembro outubro a gente perceber pô a partir daquela semana de treinos o Atlético cresceu a partir daquela semana de treinos o Atlético evoluiu então o Atlético tá plantando agora pra colher mais na frente porque eu tenho certeza que num cenário próximo de 20 clubes alguns clubes vão crescer mais que os outros alguns clubes vão reagir melhor a treinamento que os outros e eu acho que isso vai muito da qualidade dos treinadores é o momento do Cuca tá junto ao grupo e mostrar realmente que é um treinador diferente e que essa atividade que ele vai ter junto aos jogadores vai ter um impacto na construção da equipe vai ter um impacto individual nos jogadores vai ter um impacto no que vai ser o Atlético na temporada não dá pra gente também acreditar que o Cuca não vai fazer nada nesse período apesar de algumas atividades a gente questionar muito em relação a ser uma atividade um pouco mais recreativa não acho que isso surta efeito acho que ele deveria focar em fazer com que esse Atlético seja mais sólido ainda eu não dizendo que o Atlético não é sólido muito pelo contrário acho que o Atlético nesse momento mostra uma solidez de resultado muito forte na temporada e acho que mostra em muitos momentos uma solidez de atuação muito forte na temporada também só que a gente sempre quer mais do Atlético e eu tenho a impressão que esse Atlético ainda tem um potencial reprimido ali que ele pode mostrar mais então se a gente já está vendo um Atlético num nível muito alto em muitos momentos nesse cenário da temporada com mais treino com mais atividade com mais trabalho do treinador o Atlético ele pode alcançar um nível ainda maior o Atlético pode alcançar um nível técnico competitivo ainda maior lembrando que o técnico Cuca não teve a pré-temporada junto a esse grupo lembrando que o técnico Cuca chegou ali o Atlético já tinha 12 jogos no ano então finalmente o técnico Cuca vai ter esse momento que ele mesmo falou na coletiva mas acaba sendo um sentimento ali que eu tenho de é agora que tem para engrenar sabe se engrenar a partir de agora vai ser muito difícil parar porque você vai engrenar a partir de conteúdo porque você vai engrenar a partir de treino você vai engrenar a partir de trabalho quando você engrena a partir de trabalho irmão não tem jeito a tendência é que você faça faça um ano muito bom porque volta a dizer não vai ser a todo momento apesar de ser um ano com paralisação de data FIFA e tudo mais que você vai ter essa oportunidade de ter esse momento com o grupo o Cuca tem uma oportunidade única com o grupo de jogadores de sentar conversar explicar uma explicar duas explicar três e trabalhar repetir 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 sabe quem fala muito de repetição aquele camaradinha ali atrás Pepe Guardiola ele fala que é a repetição que leva ao sucesso então assim os treinos acho que vão moldar o atlético para os jogos quanto melhor forem os treinos naturalmente melhor vai ser os jogos e nem que seja em relação a confiança se você treina bem durante 15 dias se você treina bem durante as atividades que o treinador tem ali mentalmente você também além de ter ficado um tempo maior com a família não ter viajado não ter se desgastado tanto mentalmente você volta muito mais confiante para os jogos e é isso que eu espero que o atlético como líder do campeonato brasileiro um dos melhores times da sul-americana campeão paranaense volte também muito mentalmente preparado para a sequência da temporada porque é para esse atlético olhar para ele ter muita confiança é para esse atlético acreditar muito no potencial que ele tem porque é realmente um potencial muito alto porque é realmente um potencial muito destacável então assim essa paralisação também é importante para fazer uma autoavaliação geral o clube o elenco entender as coisas estão funcionando até aqui o atlético faz uma grande temporada até aqui só que não basta fazer uma grande temporada até aqui faz uma grande temporada mas quer mais e digo mais tem que querer mais é quase que uma obrigação querer mais tá bom pessoal e é isso assim os outros clubes vão ter os desafios deles e assim a gente pode ter por exemplo sei lá um Fluminense que está muito mal reagindo um Grêmio tendo um momento importante ali um Inter tendo um momento importante ali apesar de todos os cenários que eles vivem você pode ter times caindo também já que por exemplo no Flamengo você vive um momento muito conturbado como é que mentalmente vai estar esse Flamengo se a gente torce para o Atlético voltar mentalmente da melhor maneira como vai voltar esse Flamengo situação do Abel lá no Palmeiras situação do Cássio no Corinthians então o futebol ele não deixa de acontecer mesmo não tendo jogo e esses eventos aleatórios podem ter um impacto muito grande em outras equipes então é uma corrida silenciosa a impressão que eu tenho é essa é uma corrida silenciosa de quem vai voltar melhor dessa paralisação e quem voltar melhor dessa paralisação e conseguir dar uma engrenada pode ser muito recompensado na frente por quê? porque você vai ter um jogo atrás do outro mais do que nunca agora então quem vem em boa fase vai aproveitar muito essa sequência ganhando o Flamengo vai ganhando a Meliana e lembrando daqui a pouco tem data FIFA também e vai ser mais outro período importante ali para o Atlético seguir esse trabalho para o Atlético seguir desenvolvendo as ideias do Cuca sabe? então vamos embora vamos embora vamos embora a temporada está tendo um respiro no momento que não se imaginava mas quem souber aproveitar esse respiro quem souber aproveitar esse momento de eu acho que vai vai ser bem bem recompensado tá bom pessoal? tamo junto seróis forte abraço tchau 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 tchau